Música Durante os dias da JAI, uma comissão formada por professores do CNPq esteve presente avaliando os trabalhos expostos nos ginásios do CEFD. Na quinta-feira, passaram pela avaliação da comissão os trabalhos dos acadêmicos do Centro de Ciências Rurais, o CCR, e do Centro de Educação Física e de Esportos, o CEFD. Nossa função aqui, então, é avaliar o evoluir da jornada. A gente agora estava visitando os cartazes, fazendo perguntas para o pessoal, os trabalhos apresentados, o envolvimento de todo mundo, e até aqui está sendo bem interessante, é legal de ver o entusiasmo da gurizada apresentando seus trabalhos. Durante a avaliação, os professores observam desde a organização dos trabalhos até a sua exposição na atividade. Tudo isso, depois, é repassado ao CNPq. Na verdade, a gente é convidado a fazer uma avaliação global do evento, né? Então, por isso, hoje nós estamos aqui olhando os trabalhos, a gente conversa com alguns alunos, faz algumas perguntas, mas mais um sentido mais amplo, não é uma avaliação específica de cada trabalho. E, além disso, em paralelo, a gente também avalia o processo como um todo, a iniciação científica, especialmente, como um todo, para dar um retorno ao CNPq. Então, nós, por exemplo, já recebemos da pró-reitoria vários documentos, vários formulários, em que nós podemos avaliar previamente como é feito, como está organizado, como, por exemplo, também os relatórios dos alunos, alguns alunos que estão terminando a bolsa, então eles apresentam o relatório, então toda essa, e temos reuniões, amanhã nós vamos ter reuniões também com a pró-reitoria, então toda essa avaliação global, nós, quando voltamos para a nossa instituição, nós retornamos isso ao CNPq. Para os avaliadores, uma jornada acadêmica tem o objetivo de expandir para toda a comunidade universitária os trabalhos que são desenvolvidos na instituição, além de inserir os estudantes no meio científico. O importante aqui, retorno que eu acho, é capacitar os estudantes, os jovens, estudantes, para iniciar no mundo científico. Então, essa iniciação começa o jovem a participar de uma equipe com pós-graduando e vai tendo contato com o meio científico, com as metodologias que se utilizam no meio científico e isso é uma forma de preparar esse jovem para que aqueles que têm aptidão para pesquisar quando, ao chegar na população, já cheguem com a habilidade já trabalhada para que possa conduzir a sua população de maneira mais tranquila. Obrigado.